Oi gente, tudo bem? Em primeiro lugar eu quero começar o vídeo explicando algumas coisinhas Eu não sumi, tá? Eu não morri O canal ficou desatualizado por uma semaninha Porque infelizmente eu tive alguns problemas pessoais Alguns problemas de saúde e tudo mais Eu fiquei um tempinho no hospital Mas agora tá tudo bem, tá tudo certinho Não se preocupem, eu tô bem melhor E vou voltar com os vídeos normalmente, como sempre Mas com saúde a gente não pode brincar Então eu me ausentei um tempinho pra cuidar de mim Pra cuidar da minha saúde Mas agora tá tudo certo Então fiquem tranquilas Eu sei que tinha muita gente com saudade mandando mensagem Perguntando onde é que eu tava E eu prometo não fazer mais isso Quero também responder uma pergunta super frequente que estão me fazendo Que quando é a viagem de Paris A viagem de Paris é agora no dia 4 de junho Que é na próxima terça-feira Então terça-feira eu tô embarcando pra Paris Vou ficar lá até o dia 12 E também de lá eu vou atualizar tudinho Vou atualizar o canal Vou mandar vídeos pra vocês Vou voltar com o blog Atualizar o blog Send Como sempre foi, normal Vou gravar de lá os vlogs também Vou gravar desde a saída daqui Até a chegada lá E todos os passeios que eu fizer E todos os locais que eu passar Eu vou gravar pra vocês Vou mostrar tudinho Já que eu não posso levar vocês comigo na mala Eu vou levar vocês no vídeo Vou postar tudo no canal E hoje eu quero responder uma pergunta Na verdade é um e-mail que eu recebi Da leitora Joyce Joyce Peçanha é o nome dela Um beijo linda E a Joyce mandou um e-mail Que mais ou menos É o que eu recebo sempre Todos os dias Me perguntam isso em alguma rede social Ou no Twitter Ou no Facebook Ou até mesmo por e-mail Mas eu resolvi gravar em vídeo Por causa do e-mail da Joyce Também pra ela Pro blog dela Um especial pro blog dela Então ela me fez algumas perguntinhas E eu vou responder pra vocês É relacionado ao início do blog Como eu comecei Como eu consegui inscritos E eu sei que isso é uma coisa Que muita gente quer saber Porque tem muitas blogueiras Iniciando agora Tem muita gente começando Com um canal no YouTube Então eu sei que não é fácil Eu sei que no começo é complicado Eu sei que é difícil conquistar o seu espaço Eu também passei por isso Então eu quero compartilhar com vocês Eu se possível também quero continuar Fazendo séries de vídeos Nesse estilo Porque eu sei que ajuda muito As pessoas que estão começando agora Que querem o seu espaço na internet também Então são algumas perguntas simples A primeira delas é Como você começou o blog e o canal no YouTube? O canal no YouTube começou antes do blog Começou um mês antes E foi mais ou menos assim Eu assistia Eu era uma leitora Eu era uma telespectadora Assim como vocês Eu gostava muito de assistir vídeo de maquiagem Eu gostava muito de assistir tutorial Assistir as blogueiras que eu comecei a conhecer E eu fiquei encantada com aquilo Eu fiquei Nossa, eu não sabia a dimensão que a internet tinha Como ela podia ensinar a gente tanta coisa É um mundo assim Muito É um mundo enorme Cheio de informação Cheio de conteúdo E tem muita gente bacana na internet Ensinando coisas legais Em todos os aspectos Então eu fiquei encantada com aquilo Eu fiquei muito tempo só assistindo Fiquei muito tempo aprendendo Acompanhando os canais que eu gostava E até que eu resolvi criar o meu Mas eu não tinha muita esperança que alguém fosse me assistir Eu achava que tinha muita gente na internet já Eu não imaginava que alguém ia gostar do meu trabalho Dos meus vídeos E no começo foi difícil Normal, como todo mundo Eu também já tive 100 inscritos Eu também já tive mil inscritos Eu também já tive 5 mil inscritos Eu sei como é no começo Mas pra mim Dentro de mim Eu nunca fiquei esperando Que alguma coisa aumentasse Eu não ficava esperando por números Eu não ficava esperando que Ai eu preciso Eu quero chegar logo Eu quero chegar logo Eu deixava as coisas acontecerem Sabe? Então eu não ficava empurrando as coisas Forçando a barra Eu fazia o meu trabalho Fazia a minha parte Fazia de coração Porque no começo você tem que fazer gostando muito daquilo Porque quando você inicia esse trabalho Você não começa ganhando muito dinheiro Você não começa tendo muitos telespectadores Você não começa tendo rios de gente te acompanhando No começo só é difícil Então você tem que fazer com amor Você tem que fazer porque você gosta Porque aquilo te faz bem Porque você gosta daquilo Não adianta fazer procurando fama Procurando dinheiro Porque é muito difícil no começo mesmo Até o negócio virar um trabalho É complicado Então eu comecei com o canal no Youtube Porque eu gostava demais Eu também queria compartilhar informação Eu também queria participar desse mundo Eu queria fazer vídeo Eu queria conhecer gente nova Fazer amigo Então eu comecei assim E um mês depois eu criei um blog Criei o Jana Makeup Porque eu precisava compartilhar mais conteúdo Mais informação Eu precisava em um lugar que eu pudesse postar foto Porque ai os parceiros começaram a me procurar E eles pediam Jana, a gente queria que você postasse também no blog Então seria interessante se você fizesse um blog Foi um mês depois que eu fiz o blog E fui levando os dois em conjunto Fui trabalhando com os dois E até hoje é assim Então vamos pra próxima pergunta Como fez no início para divulgar seu trabalho? No início o Youtube era... Quando eu comecei o Youtube era diferente Dois anos atrás Até mesmo o design dele era diferente Então a gente divulgava da seguinte forma Eu ia até o canal das pessoas Deixava o link Ah, vim assistir meu vídeo novo e tal Entendeu? Postava sempre as pessoas Postava nos comentários, etc Eu não usava tanto o Facebook Não usava tanto o Twitter Era mais no Youtube mesmo Ia nos canais Fazia amizade Assistia um canal de alguém Gostava Deixava o meu canal Mas assim, sinceramente Eu não fiquei Eu não mandava muito Assim como tem Hoje em dia tem muito spam no Facebook Tem muito spam Muito spam Eu odeio isso, gente Sério Não mandem spam Porque quem entra numa página Vai achar aquilo chato Não vai achar aquilo interessante Entendeu? Então Divulguem o seu canal Mas assim De leve, sabe? Não chegue extrapolando Tipo Ai, venha conferir meu blog Venha conferir meu vídeo Deixa um comentário Tipo Ai, que interessante Seu vídeo Gostei Muito legal Eu também tenho um canal Faço vídeos Deixe seu link Entendeu? Porque é complicado Quando você faz um trabalho Quando você tem todo o esforço Pra fazer um trabalho E simplesmente Vem alguém E joga um spam na sua página Sabe? Isso é muito chato Então Pelo menos fazer Quando você quer Divulgar o seu trabalho No local de alguém Quando é na Tipo Ah, você quer postar No Facebook de alguém No Twitter de alguém Comenta primeiro daquilo Sabe? Comenta sobre o trabalho Que a pessoa fez Deixa seu link no final Que é mais interessante Do que você chegar E jogar um spam na cara Das pessoas Sabe? Isso é um pouco chato E também assim Eu tinha muita vergonha De divulgar o meu trabalho Pros meus amigos Aqui da minha cidade Eu morria de vergonha Eu falo isso pra todo mundo Ninguém se acredita Eu morria de vergonha Eu não queria que as minhas amigas Soubessem e tudo mais Mas depois que elas descobriram Eu desencanei Eu desencanei total Tipo Perdi vergonha E eu falo isso pras meninas Quando você É Tem vergonha Do que você faz As pessoas Tendem a levar isso Como uma coisa Boba Sabe? Como uma brincadeira Tipo Ah, ela tem vergonha Então deve ser engraçado Sabe? Deve ser tosco E quando você mostra Que o seu trabalho É o seu trabalho Realmente ele não é Uma brincadeira Quando alguém Chega pra você Ah, eu vi seu vídeo Uma amiga sua, por exemplo Ah, eu vi seu vídeo Que legal E tal Realmente Não fica com vergonha Sabe? Fala Ah, realmente Que legal Que bom que você gostou E tal Você viu aquela dica Você viu que interessante Porque as pessoas Vão levar a sério O seu trabalho Sabe? Então isso é muito importante Não esconda o que você faz E assuma E isso é bonito É o seu trabalho Não tem que ter motivo Pra ter vergonha Eu falo isso Porque eu converso Com algumas leitoras Às vezes E elas me dizem isso Já morro de vergonha Quando alguém me falar Eu tenho vergonha De assumir e tal Não tenha vergonha Amiga Não tenha vergonha Seja sem vergonha Que o negócio Vai pra frente Próxima pergunta Quais técnicas usa Para conquistar Mais visualização? Eu acho que Não tem segredo Pra conquistar visualização Eu acho que Cada pessoa Pode até Às vezes Fazer a mesma coisa E uma vai ter Mais visualização Que a outra E é questão De conquistar Seu espaço É questão De tempo É questão De paciência Mas o que eu faço Pra divulgar O meu trabalho É usar as redes sociais Então eu tenho Todas as redes sociais Possíveis Eu tenho Facebook Eu tenho a fanpage Eu tenho Twitter Instagram Então eu divulgo Então eu divulgo Em todas as redes sociais Que é onde eu alcanço O meu público Mas tudo depende Assim você É como eu falo pra você No início Eu sei que todo mundo Quer visualização Todo mundo quer ser reconhecido Mas faça com amor Faça com dedicação Que o resultado vem depois Sabe? Essa é a minha dica Quando descobriu Que o blog E o YouTube Era um trabalho Pra você Eu trabalhava Eu trabalhava com administração RH e tudo mais E eu levei O trabalho E o YouTube Juntos Mais ou menos Por um ano Um ano Que eu levei os dois juntos Porque eu tinha que trabalhar Eu tinha que ganhar dinheiro De alguma forma E depois Eu percebi Que aquilo Já não me fazia mais feliz Eu já não tava mais satisfeita Com aquele trabalho Eu me sentia Desfocada Eu me sentia presa Naquilo Eu não era feliz E eu queria muito Continuar com o YouTube Eu não queria parar Porque aquilo me fazia muito bem Então Chegou uma hora Que eu não dava mais conta Não dava mais conta Nem de trabalhar direito E nem de cuidar do blog Nem de cuidar dos vídeos direito Não tinha tempo Pra fazer as coisas Então Eu não Tinha o mesmo desempenho Na empresa Então eu pensei Não, é isso que eu quero Pra minha vida Eu quero fazer os vídeos Eu tô me dando bem nisso Então Eu vou me dedicar só a isso Quando eu percebi Que não tinha mais Tempo Eu não tinha mais Como levar as duas coisas juntas Levei até onde deu Eu acho que Quando você tem uma responsabilidade Você tem que trabalhar Você precisa de dinheiro Você tem que levar aquilo Depois de um tempo Eu percebi Que eu podia me dedicar Só ao blog Aquilo já tava me dando Dinheiro Já tava me dando reconhecimento Então Eu parti pra ir Mas O meu conselho pra vocês É Não larguem na louca Se você acha que não Pode se sustentar com isso ainda Que isso não te dá dinheiro ainda Então Não Não troquem seu trabalho Pelo YouTube Só porque eu fiz isso Gente Cada um tem Seu tempo Cada um tem Seu jeito de lidar com as coisas E Tenham calma Mas Comigo foi assim Funcionou desse jeito Como um iniciante pode divulgar O seu trabalho Então A minha dica é essa Que eu falei pra vocês Eu acho que não tem problema De você chegar num vídeo De alguém E falar Que legal Gostei muito Também gostei disso Daquilo Achei interessante E no final Deixar o seu link Entendeu Só não faça um spam Porque é uma coisa muito chata Você chegar e deixar seu link Ali na cara dura Assim sabe Sem Sem se apresentar Sem falar nada É complicado Pra quem faz o trabalho É chato isso É feio Então Se você quer deixar o seu link Em facebook Na fanpage de alguém Comenta em alguma coisa Pode ter certeza Que aí a pessoa Não vai apagar seu comentário Não vai ficar chateada com você E nem nada E não é feio Então Divulga pros seus amigos Divulga Hoje em dia A internet é muito extensa É muito grande Então Divulga no seu facebook Pessoal Divulga pros seus amigos Isso vai passando Pra mais gente E com o tempo As pessoas vão te conhecendo A internet hoje em dia É uma maravilha É uma beleza Quais são os seus planos Com o seu trabalho No blog e youtube Eu tive Essa semana passada Que aconteceu Alguns problemas Pessoais Eu tive doente Tudo mais Dei aquela parada Mas Pelo amor de Deus Eu não quero parar Nunca mais Gente Eu tava agoniadíssima Pra voltar Com os vídeos normal E o meu plano É de continuar Fazendo meu trabalho Na internet Continuar com os vídeos Continuar com o blog Como sempre Como vocês estão acostumadas E eu gosto muito disso Eu sou muito feliz Com o que eu faço Tô muito Animada Pra continuar Porque esse ano Seja ainda melhor Que eu ainda Possa realizar meus projetos Meus sonhos E tudo que tá passando Pela minha cabeça Que ainda tem muita coisa Pra acontecer Muita coisa boa Pra acontecer Muitas ideias surgindo Então Eu tomo a pilha Daqui pra frente É só Cada vez mais Dê conselhos Pra quem está iniciando Então gente O meu conselho Pra quem está iniciando É assim Fazer tudo com amor Com dedicação Fazer tudo assim Com garra Que o reconhecimento Vai aparecer Vai vir Mas o importante É você fazer O que te faz feliz Você fazer O que você gosta Te deixa bem Então se você gosta disso Se você quer gravar vídeo Se você quer ter um blog Faça com determinação Com garra Que o seu espaço Vai ser conquistado Você vai conseguir Chegar onde você quer E isso pra qualquer Qualquer área De trabalho Que exista Quando você Pensa que pode ser Que não dê certo Mas vai na fé Vai com fé Que vai dar certo E sempre pensando Positivo pra frente Fazendo o seu trabalho Essa é a minha dica E não desistam Do que vocês gostam Não desistam Do que vocês querem Que tudo dá certo no final Então é isso Eu queria mandar um beijo Pra Joyce O blog dela É o Mais Que Beauty Esse vídeo vai pro blog dela Com certeza Obrigada Joyce Pelas perguntas Eu espero muito Ter ajudado vocês Suas leitoras E vocês meninas Também que me acompanham No canal Espero que vocês tenham Gostado da dica Então é isso Um super beijo Pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau